Oi pessoal, eu tenho um aviso antes de começar o vídeo, se a imagem ficar meio ruim, eu quero falar, é só avisar aí nos comentários que eu vou começar uma nova série pelo celular, tá? Se esse vídeo der certo, eu faço mais episódios, ok? Fala pessoal, aqui é o Cuphead Gamer e hoje eu vou estar gravando uma gameplay de Minecraft. Até o fim, não até o fim, né? Vai ser dividido em várias partes que vai estar aí na playlist, esse vai ser o primeiro vídeo na nossa série. E o Xbox ainda não tá ligado porque é, espera um pouquinho. Pronto pessoal, agora já tá ligado. Só deixa eu arrumar um pouquinho a câmera. Por enquanto eu vou deixar a câmera assim. Me avisem nos comentários se assim tá bom ou vocês querem que eu mudo, tá? Se vocês quiserem que eu mudo, eu vou mudar, espera. Ctrl e desligou. Agora foi. Bora lá. Desculpa a câmera tá balançando assim, é que eu comprei. Minha mãe comprou, quer dizer, um negócio aqui que tá suportando o celular, ó, e fica tremendo. Vamos criar aqui um novo perfil. Entrar aqui na minha conta. Quase que vocês veem meu nome, viu? Máquina Criar Novo Mundo. Modo Sobrevivência e Dificulidade Difícil. Nome do Mundo. No... Cão. Deixa eu ver aqui, mais opções. Gerar estrutura sim, super plano não. TNT explode. Fogo espalha. Fogo espalha. Vamos enfiar nos jogadores. Uhum. Fogo espalha. Agora vamos criar. Ok. Nós nascemos no lugar bem... É, até que bom. Aqui tem água, terra, areia. O básico. Vamos começar pegando madeiras. Eu não gosto de pegar madeiras dessas árvores brancas aqui. Eu sempre começo pelas madeiras de carvalho. Vamos aqui, quebrar. Ok, foi. Gente, eu vou pegar bastante madeira aqui e já volto. Pronto, voltei pessoal. E agora eu já estou com bastante madeira, né? 11 madeirinhas. Vamos começar fazendo várias madeiras aqui de carvalho. Arramatório. Uma crafting table. Vamos fazer os sticks. Baú, né? Por que não? Vamos começar fazendo uma espada. Só que não precisa por enquanto. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ok, tudo pronto. Eu vou pegar mais um pouquinho de madeira, caso meus itens quebrem, aí eu posso fazer outros. Pronto. Agora o próximo passo é a chama caverna. Eu vou acelerar o vídeo aí. Pra vocês não ficarem muito entediados aí, então. Caramba, cara. Acham bioma de neve. Olha que da hora. Mas com certeza não é isso que a gente está procurando. A gente ainda precisa achar uma vila. Uma caverna, quer dizer, uma vila. E ainda tem mais um monte de coisa depois disso. Olha lá. Ah, acho que tem uma caverna ali, ó. Vou pra lá. Vou acelerar o vídeo, tá, gente? Ok, gente. Ok, gente. Li que a gente tem que subir, mas por enquanto vamos pegar umas pedras aqui mesmo. E a gente já aproveita e faz ferramentas melhores. A gente tem que andar rápido, porque daqui a pouco já está escurecendo e a gente ainda não vai ter nenhuma casa. Ah, eu tive uma ideia. Nesse espacinho que eu estou cavando aqui, eu vou fazer a casa. Acho que esse espacinho aqui já está bom pra fazer a casa. Agora, com a pá, a gente vai quebrando isso aqui. Agora vou fazer isso aqui, ó. Pro teto não ficar tão pequeno. Pega essas pedras aqui, pedra. Pronto. Vou fazer uma entradinha, né? Aí, acabou as telhas. Fazer com pedra, né? Tem pedra sobrando. Aqui. Pronto. Aí põe a crafting table e o baú aqui. Na crafting table faz uma porta. Agora vamos fazer os nossos itens de pedra. Ok, agora estou devidamente equipado. Mas agora, pera. Agora eu vou guardar meus itens de pedra no baú, porque eu ainda não acabei com os itens de madeira, né? Só vou começar a usar os itens de pedra quando acabar meus itens de madeira. Ok, agora vamos caçar ovelha pra fazer uma cama, né? Porque quando escurecer a gente não vai querer enfrentar os monstros com uma espadinha de madeira, né? Vamos procurar ovelha. Olha, é só lembrar, a casa vai sempre ficar lá, ó. E se eu me perder, cara, vocês vão ter que me ajudar aí nos comentários. Caramba, já estou andando faz um tempão e não achei nenhuma ovelha. Eu vou achar o Herobrine, mas não vou achar ovelha. Como que aqui não tem ovelha, cara? Ó, uma vaca ali, é bom que eu arranjo comida e couro. Vaquinha, vem aqui, vaquinha. Aí, ó. Eu vou andar o mundo inteiro e não vou achar a porcaria da ovelha. Caramba, velho. Eu achei um rio enorme, mas não achei uma ovelha. Ah, vamos voltar pra casa, então? Vai que no caminho de volta eu encontro ovelha. Ó, uma vaquinha ali, ó. Vaquinha, vaquinha, vaquinha. Vem, vaquinha. Pode vir, vaquinha. Pronto. Ovelha, ovelha, ovelha. Isso, ovelha, ovelha. Ovelhinha, vem cá. Eu não vou fazer mal nenhum. Eu vou comer essas carnes cruas aqui mesmo, porque já está dando fome. Pronto. Ovelha. Nossa, finalmente achei uma ovelha, velho. Finalmente. Agora, você já sabe, né? Mata, pobre, coitada. Já tem outra ali, ó. Mata. Volta aqui. Aí. Peguei duas lanjas. Acho que eu preciso de mais quatro. Da faze. Olha. Ah, agora que eu não estou procurando, está aparecendo um monte, né? Seu Minecraft. Oi, ovelha. Eu vou voltar lá para a nossa casa agora, que já está escurecendo, já. É uma caverna. Não vou entrar ainda, não tenho tocha, que está muito escuro lá dentro. Ai. Tomei um dano à toa, para deixar de ser otário. Outro dano? Meu Deus. Vamos por aqui. Tô sentindo que já tá ficando escuro, velho. E eu tô sem comida. Só tenho um corinho. Vamos ver se já dá para craftar uma cama. Dá sim, ó. Mas eu só posso dormir à noite. Então, pessoal. Acho que o primeiro dia já tá completo. Da nossa série aqui do Minecraft. Então, eu acho que eu vou ficando por aqui. E... Bom, eu vou dormir, porque eu tô com sono. E aí Obrigado.